Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos continuar aqui com a nossa base da Space Industry, do update do novo, eu parei aqui, o que eu parei fazendo mesmo? Ah, eu tava passando o restante da água pra cá, beleza, quando acabar a água aqui nós vamos terminar aqui a parte da cozinha, só que pra tirar aquela água dali eu preciso construir uma ponte, né, uma ponte aqui ó, com o lado verde virado pra cá, e aí essa água sai do cano aqui e eu não preciso retirar ela com o encanador, e aí eu já fiz o sistema aqui pra trazer a água fria, a água que tá a 10 graus aqui, muita água, começar a armazenar essa água aqui, provavelmente eu faço ainda mais um, não vai dar, vai dar essa porcaria aqui ó, eu não entendo o que que os caras não colocaram ainda pra, eu procurei um velho aqui, nova entrada de codice, ok, não tem mais nada, vamos ver nos computadores, nova entrada do codice, também nada, ok, deixa ele finalizar essa parte aqui do, dessa bomba aqui, nossa, peraí, não coloquei energia aqui, como assim, ok, vale só no finalizar aqui ó, já fiz aqui o esqueminha aqui, né, da nossa estação de energia carvão, ele tem muito carvão, tá 46 toneladas e ainda tem muito ainda pra pegar, então tá, tá bem tranquilo, já vai finalizar aqui, e aí a gente vai trocar o cano, deixa só, vou deixar construído já o cano, né, vou usar um cano normal mesmo, porque a água vai estar fria, vai ajudar a dar uma resfriada no ambiente, esse cano vai entrar aqui assim ó, deixa eu até tirar essa parte de baixo aqui, o cano, vou tirar aqui assim ó, pra não atrapalhar a gente, e aqui eu vou começar a retirar essa água lá pra, pra parte da geração de oxigênio que ficou muito boa, nós desenvolvemos lá durante a live, pra quem perdeu, tá aí, tá disponível no canal, as duas lives que a gente jogou essa base, foi muito legal, foi muito bom mesmo, deu uma desenvolvida boa durante a live, foi bom pra vocês verem até o meu processo de criação no jogo, como é que eu desenvolvo as ideias, como é que eu vou fazendo, fiz tudo ao vivo, ficou bem legal, vamos lá, deixa eu terminar de construir aqui pra eu, olha lá, já finalizou aqui ó, então eu conecto aqui, isso aqui tudo eu deleto, tá vendo ó, a ponte aqui ó, fez a água vir pra, sair daqui do cano e subir, eu posso deletar já tudo, tirar essa água, construíram aqui, já tá ligado o meu interrompedor, deixa eu ver se ele tá configurado certo, não tá, água poluída, muito bom, como é que ficou isso aqui, já já eu vou ter que deletar né, né, é, talvez essa geração de energia aqui vai zoar meu esquema aqui, então eu já vou deletar tudo isso aqui já, pra não me atrapalhar, pra não quebrar o fio, porque se ele começar a gerar energia ali vai ter problema, a minha ideia de derreter esse bioma, já, já tá concluída né, porque já tá completamente, praticamente já foi tudo aí ó, vou pegar esse volframita aqui ó, já vou aproveitar, porque o volframita é muito bom pra fazer tubo radiador, é uma base que tá se desenvolvendo bem rápido, é, eu fiz aqui os canos aqui ó, pra, ó, já chegou aqui no petróleo já praticamente ó, só que aqui eu não vou descer, tá, a diferença de temperatura aqui é gritante né, aqui embaixo tá 80 graus, e aqui em cima tá 40 no máximo, isso que eu abri aqui né, que eu abri aqui, que eu queria ver que vulcão que era esse, infelizmente era um vulcão mesmo, não era um vulcão de, de metal refinado, vou finalizar aqui o parte do poste, tá acabando meu, aqui eles tem uma descida direta, né, esse poste aqui, vou ter que deletar ele, eu fiz do lado errado, eu comentei lá durante a live que ele tá do lado errado, vamos ver se a água já começou a subir, ainda não, porque eu não liguei os canos, ó, tá vendo aqui ó, a água já tá indo embora já, Ih, caramba, que besteira aqui, ligar aqui os tubos, essa aqui vai ser minha água geladinha, que vai produzir o nosso oxigênio aí tranquilão, dentro da base, sem nenhum problema de aquecimento, e eu acho que eu ainda vou fazer melhor, como essa água tá subindo, com a temperatura que ela tá aqui, essa aqui ainda tá 24 graus, mas a que vai entrar aqui, deixa eu até acelerar isso aqui, esse processo aqui ó, acelerar esse processo aqui, essa água que vai entrar aqui vai ser muito da hora, porque ela vai resfriar já a base, já vai fazer todo o trabalho aí, hum, eu coloquei pra produzir mais cerâmica, então vamos já colocar aqui pra fazer mais esculturas, eu tenho 10 toneladas de cerâmica, muito bom, não dá pra fazer quase nada, eu fiz aqui desse lado aquele esqueminha da água, então tá entrando aqui água poluída, e água não poluída, na nossa refinaria de metais, e isso tá sendo o nosso líquido de arrefecimento, da refinaria, então quando ele solta, tanto faz, se ele soltar água poluída, ou se ele soltar água não poluída, vai pro reservatório que for de direito, e aí a gente não tem problema de superaquecimento da refinaria, dessa maneira aqui, e consegue já ir no early game, já tá produzindo com as refinaria já, eu já liguei um cabo já direto lá pra lá, de alta potência, então tá nas duas refinaria esse cabo aqui, sossegado, tá, então eu tenho que fazer nessa aqui também, vou esperar eles finalizar essa parte aqui da água, e aqui, só finalizar esse cano aqui, aí já começa a funcionar, e esse cano aqui, né, eu fiz um filtro ali, pra puxar a água poluída, aí já tá puxando, vamos ver aqui como é que tá funcionando, olha lá, água poluída, vai passar pelo nosso filtro aqui, não tem como parar, tá, porque vai ter sempre um lugar pra essa água poluída entrar, então já foi pra isso que eu fiz, e pra lá só vai água potável, olha lá, tá funcionando já que eu sei, Ih, caramba, tem uma coisa errada aqui, olha lá, só água poluída, então tá indo pro lado de lá, aí a água não poluída vai vir pra cá, espero que não dê erro aqui, porque ninguém veio desconstruir o cano aqui, e aí deu erro lá, tá bom, enquanto não passar água poluída pra cá, tá bom, se for água limpa pra cá, não tem problema, e aqui eu preciso colocar os canos também nos reservatórios de baixo, cano de abate com rocha ígne, agora eu tenho, ah não, sei que eu tinha 200 toneladas de rocha ígne, mas não é não, muito bom, olha lá, agora o sistema vai funcionar normal, água limpa passa pra cá, 7 graus tá, água limpa, tranquilo, vamos derreter tudo isso aqui já logo, não percam tempo pra derreter biomas gelados, 4 de altura, ele consegue escavar até ali, então, vou intercalar a escada aqui, pra tirar tudo isso, beleza, colocadinho aqui, 2, 3, 1, 2, 3, aqui ele consegue tirar tudo também, vou colocar aqui também, só pra remover tudo isso, e aqui também, isso aqui é tudo gelo, é bom jogar tudo pra baixo já, conseguem quebrar 4 de altura, e fiz errado já, interessante jogar o máximo de produto frio pra dentro dessa água aqui, aí, o filtro aqui tá 100%, parando as águas aqui, aqui eles já vão construir, tem bastante espaço ainda pra encher aqui os reservatórios, limbo um pouco de água aqui, e até que enfim, podemos terminar a parte de baixo da cozinha pra, eu tô preocupado só com, essa quantidade de cloro que acumulou aqui no canto aqui, eu queria isso, eu aumentei o tamanho da cozinha, agora tem 4 blocos, 5 blocos a mais, pra fazer aqueles esquemas lá, que eu tô pretendendo fazer depois, tá dando certo, tá dando bom, por enquanto, a água aqui ainda tá a 24 graus ainda, aqui em cima ela tá entrando a 34, 36 aqui, é quase o limite pra produção, nosso limite é 40 graus, pode jogar a qualquer temperatura ali, ele sempre vai soltar 60 graus, mas o nosso limite aqui é 40 graus, seria por exemplo, a água que sai do, do filtro, nós já temos sistema já de logística, então vamos desonerar um duplicante, fazendo isso aqui, colocar aqui, colocar um armazenador aqui, colocar areia, tem energia aqui? tem né, senão o filtro não estaria ligado, aqui vai um carregador, então deixa eu puxar pra cá, pra em cima vai outro, e aqui vai um, peraí, deixa eu colocar ele aqui, um, dois, três, quatro, acho que ele consegue alcançar esse aqui, ó, coletor aqui, acho que ele consegue alcançar aquele último ali, mas também acho que nem precisa, e a gente põe um carregador, e aí tá, duas vezes seguida, é o, aí, o lado da tomada é o lado de cima, o carregador aqui, um receptáculo, aqui, trilhos, aqui, e com isso a gente desonera o duplicante de, aqui eles vão colocar, meio de filtração, não importa o que seja, e esse carregador vai carregar, vai transportar, terra poluída, direto pra cá, pra composteira, e o duplicante só vai vir aqui pra fazer, pra virar, tá aguardando entrar água aqui, muito bom, vou mexer aqui nessa cozinha, vai, pegar de enrolar, se eu abrir aqui, eu vou perder dióxido de carbono, se eu abrir aqui, interessante, é eu ter mais, mais uma horta dessa aqui, aí eu posso pegar mais, bem mais duplicantes, então vamos preparar isso aqui já, um pouco de rocha ígnea, três de altura, mais um, mais um pra fechar, pra não sofrer aqui a ação da temperatura, e aí eles vão fazendo devagarzinho, eu fiquei de fazer o outro, o outro do outro lado, né, começando a ter tarefas demais, e duplicantes de menos, vamos ver o que tem de bom aqui, não, eu gostei do trator, eu gostei do trator, eu vou manter o mesmo esquema, tá, de novos duplicantes, eu só coloquei o codex só no outro, porque, ele falou que tinha acertado lá a resposta, mas eu vou manter o mesmo esquema, tá, o primeiro que pedir, o duplicante nos comentários, fica com o duplicante, tá, não importa quem seja, tá, só não pode já estar na base, senão é bancada, pegar o trator, não esqueçam, coloque aí no comentário, eu quero trator, meu nome é tal, se você quiser, coloque outro nome, diferente do que você está registrado aí no YouTube, e vamos que vamos, como é que estão as profissões, isso já está, o foda que já está até 100%, o Fubá já está cientista, sem problema, todo mundo já pegou aqui, beleza, eu preciso liberar a parte de, encanador, vamos pegar um pouquinho de, encanador, encanador, dinheiro eu não posso pegar ainda, pode ser aprende arquiteto, vai já que você quer, boy, encanador, encanador, vida de BR, selador, júnior, selador, codex, mensageiro, e o trator que acabou de entrar, office boy, o One está quase completando o engenheiro, e exotrage, está tudo certo, está tudo certo, acabou com a água poluída aqui, praticamente acabou, vamos começar a armazenar essa água aí, água boa, água fria, vamos continuar expandindo, expansão aqui para cima, estava bom, está dando bom aqui, tem sorte aqui, dei de cara com, com a base espacial, vamos poder usar ela, elevadorzinho aqui, que não serve para nada, por enquanto, ninguém veio aqui, porque não consegue ver, para pegar essa planta do frio, essa aqui também, deletar isso aqui, vai cair lá embaixo, vocês não deletam as coisas que estão no fundo, está indo lá para baixo, e aí eu troco para cá, essa saída de gás aqui também atrapalhava, pronto, ela está do lado certo, porque do lado de cá vai vir o tubo, por falar em tubo, preciso começar a criar os bichos, depois que eu tiver a cama, então vai caber, três duplicantes, seis, nove, doze, aí, vamos fazer mais dormitórios então, para a gente já ficar com isso aqui, já medido já, dois aqui, dois aqui, se não está mais funcionando, já posso deletar, é, aqui eu preciso construir, o problema é que aqui agora, já ficou quente demais, essa água para mandar para lá, vai estragar a minha água lá, que já está friazinha, já, não, não vou mais jogar para cá não, agora eu vou fazer um esquema, para mandar essa água lá para cima, e derreter aquele outro bioma, eita, eita, desfocando, é só sair daí, é que eles chegaram aqui, sem roupa, ups, caramba, não era para fazer isso não, para dar uma porta aqui, eita, eita, criar mais essa água aí, está bem geladinha, eita, construir essa parte aqui debaixo, com enrolação, até aqui, depois, e, depois aqui, e aqui, aqui como só tem dióxido de carbono, eu posso abrir, é melhor não abrir, é melhor construir mesmo o bloco, para não dar ruim, quem fez o portão, quem fez o portão, olha o rolê que eles estão dando, porque eu abri ali embaixo, esqueci, dormente, eu tenho outra fumarola de hidrogênio ali, eu parei a produção, para produzir carbono refinado, e eu já liberei a receita do aço, eu tenho ferro, vamos ligar aqui, os equipamentos da diversão, eu já posso fechar, está bom já, caramba, cadê? só saí daí, mano, eu parei, perdi, aqui, bloco de abático, fecho aqui, faltou uma cafeteira, na verdade, mano, não vou nem olhar, uma cafeteirinha, dessa cafeteira aqui, vai vir essa água aqui, que está geladinha, passando por dentro da base, falei que eu não vou olhar, cafeteira aqui, cafeteira aqui, e uma ponte, certinho, opa, a ponte é o contrário, vai, cancela, não está me obedecendo mais, aí, fechou lá, agora eu tenho duas salas de recriação, como é que funciona aqui, vamos ver, eu vou separar isso aqui direitinho, eu posso ligar a cafeteira, e o, e o fliperama, na mesma linha, eu não posso ligar dois fliperamas na mesma linha, mas eu posso ligar dois som, dois rádios, dois DJ Bo, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma linha, de energia, cabo condutivo aqui, essa linha aqui, vai ligar, ela vai ligar, deixa eu ver, as duas cafeteiras, não, essa aqui vai ligar os dois sons, os dois DJ Bo, vou começar por aqui primeiro, depois eu ligo o outro lado, e a outra linha, liga o fliperama e a cafeteira, eu não tenho ferro suficiente para isso, sabe, se eu estivesse produzindo aqui, eu daria, né, acumulando água aqui, pouca coisa, nem cabe, nem encha, eu nem fiz o sistema aqui ainda, para encher, eu ia fazer esse sistema aqui já, deixa eu só lembrar como é que eu fiz, eu coloco o filtro na saída, e a saída, se entrar, tá, com água poluída, manda para o reservatório, com água poluída, se não for água poluída, manda para o reservatório da água normal, beleza, vamos fazer lá, então, começamos aqui, mano, eu não acredito que eles ainda estão indo lá, chega de bagunça, quem passa mais aqui, pronto, olha o tanto de carvão, meu amigo, é carvão demais, estão deixando de vir com traje, beleza, o que eu vou fazer aqui, é, cano, vou acertar esse negócio aqui, sensor de elemento, então, eu não consigo ver, sensor de elemento, na saída, certo, eu coloco o rompedor tirado para cá, ligo o cabo nele, ligo a energia, não pode esquecer, não consigo ver de onde vem a energia, pode ser daqui, igual eu fiz lá, né, de ferro ainda, e, chama diabático, se for água poluída, vem para cá, vem para cá, é isso mesmo, se for água poluída, vem para cá, isso aqui, eu vou deletar, está certo, esqueci, fiz, esqueci, se for água poluída, vem para cá, aqui eu deleto, a saída, vem direto para cá, e a saída do filtro, liga junto para cá, beleza, ok, então aqui a saída já está certa, se for água poluída, vem para cá, do contrário, a ponte eu coloquei para desconstruir, não, aqui não, aqui não, plano, é assim, galera aqui para, poder fazer a automação, depois para fazer aqui, ninguém veio, prioridade, operar aí, Tiago, Shinigami Place, aí, beleza, é, água poluída, para ver que terminar, lá do outro lado eles fizeram, caramba, eles não estão mais construindo não, desistiram, abriram mão, oxigênio saiu aqui, já posso abrir isso aqui tudo, pronto, e caramba, faltou alguma coisa aqui, não construíram a porcaria da saída aqui, constrói logo, beleza, se for água poluída, manda para cá, esse aqui vem para cá, o filtro, manda para cá, que manda, para lá para cima, e água poluída, junta aqui, vai dois tipos de água, vamos ver, dois tipos de água, e mais ferro lá em cima, com isso, nós temos, produção de ferro, boa, mantendo lá a temperatura, e construí o cabo aqui, e do outro lado, produção de ferro, ah, estava faltando minério de ferro, agora que vai entrar água poluída lá, eu preciso de um desodorizador, eu acho que dá para colocar mais uma refinaria, nesse sistema aqui, eu acho que dá para pôr mais uma, granito, granito, olha assim, é um pouco de obsidiana, vou fazer um teste, porque demora para a água fluir, para produzir o próximo elemento, 280 kg de ferro, pegou mais um duplicante, não, não, e não, tá, e não, beleza, com isso aqui, tanto de cloro, que ainda tem para jogar na base aqui, putz, eu vou jogar na base mesmo, depois ele se vira, para sair daqui de dentro, vamos para a próxima fiada aqui de, caramba, não tem argila, olha lá, 586 de argila, essa atualização, acabou com a festa do absalito, meus amigos, agora argila virou item importantíssimo no jogo, ah tá, eu não vou conseguir construir isso aqui, agora que eu fechei aqui, eu posso abrir esse bloco aqui, e abrir esse bloco aqui, e abrir esse bloco aqui, fechou de bola, olha lá, nossa água friazinha, por enquanto nem estou usando ainda, né, tá ótimo, mas já está misturando já, fechou ali, fechou ali, temos limo, mudar a altura disso aqui, né, na verdade eu tenho que tirar essa barrela daqui, eita, eita, retravar, por favor, e aqui as configurações, ó, desceu o cloro, não tem mais cloro já aqui, ó, bom, não tenho mais da onde tirar água, né, para fazer pesquisa, eu preciso fazer um esqueminha, se o computador está desse lado aqui, eu queria fazer alguma coisa aqui, ó, não, porque agora tem um banheiro aqui, que não vai dar, não vai deixar, mas aqui dá na entrada do banheiro, preciso de um lugar para tirar água, para fazer as pesquisas, agora eu posso voltar a fazer as pesquisas, porque a água está entrando de novo, se não pode ser assim, se não ele vai detonar tudo, vamos descontrar aqui, deu certo aqui, deu certo, agora tem que esperar gerar água aqui, né, aqui o sistema está meio parado, porque eu não gerei água o suficiente ainda, demora um pouquinho, é porque eu gastei também aquela água, eu dei o vacilo de jogar água aqui para baixo, aqui para, não devia ter feito aquilo, o ideal é fazer esse sistema que eu fiz aqui, no início do jogo, deixar ir acumulando água, para na hora que você fizer a refinaria, já está pronto já esse sistema aqui, porque com isso nunca vai sobreaquecer, porque a água vai sempre voltar a 40 graus para cá, vai ser um ciclo infinito de água a 40 graus, cada refinaria pede 800 kg, demora muito para gerar 800 kg ali, o manual, está caindo água lá para baixo, cano, não construí nem aqui ainda, para finalizar isso aqui, por favor, que vai aumentar a moral dos meus duplicantes, aqui também não fizeram, mas também eu só tenho um engenheiro mecatrônico, por isso que ainda não fez isso aqui, profissões, ó o Glauber, Glauber Medeiros, agora um zelador, aumentar a capacidade de carga desse povo, o que é isso aqui? ovo cru? onde está saindo esse ovo? Ah, eles colocaram o ovo dentro da... caramba, não era para colocar o ovo de criatura aqui dentro, cadê? agora já foi, aí agora tem o DJ Bo funcionando, e aí eu preciso de mais uma linha para cafeteira e fliperama, e mais uma linha para outra cafeteira e para outro fliperama, fora isso, aqui dentro da base, praticamente um gerador só sustenta, mas eu vou tirar ele daqui, e aí pá, esse calor aí, os chuveiros estão esquentando muito agora, em cima, e tal o que? aqui a gente vai resolver com água, como é que está a temperatura da água? aqui dentro do cano, 22 graus, está baixando, posso usar essa água gelada aqui, para resfriar a base inteira, na verdade, vou deixar aí produzindo aqui, ferro, aqui também, vamos para a superfície, eu poderia também desenvolver um layout, tipo esse aqui, com um, vamos brincar aqui, vai, 3 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, vamos fazer isso aqui, muita tarefa, pouco duplicante, 38 graus, o chuveiro, deu certo, derretei esse bioma aqui, deu muito certo, e até a gente terminar, de gastar essa água inteira aqui, a gente já tem um sistema, de resfriamento de água, já bom, não pode parar essa produção, olha lá, a refinaria, ela estava negativa, mas olha a temperatura subindo, olha lá, agora vai baixar outra vez, porque o ambiente aqui está frio, tranquilo, com a festa, lá de lá eu não liguei nada ainda, isso aqui era para ligar a cafeteria, não era? não, são os dois aparelhos de som, cafeteria e o fliperama são ligados juntos, não tenho ferro suficiente, ah, tenho bastante agora, aí, dois aparelhos de som, e sobra uma merrequinha de eletricidade, e aí, eu preciso de mais duas linhas, uma linha aqui, tenho que fazer isso aqui, porque eu tenho que colocar duas pontes, cafeteiria, cafeteira, e a ponte, não tenho metal aqui nada, vou esperar fazer agora, opa, vamos ver essa água, doeu algum cano aqui, então, tem água com germes? Também não, congelou? Também não, tem uma cuidado aqui, falar em congelar, está bem frio aqui, e aí, será que duas refinaria vai funcionar? Aqui está muito frio, entrada de líquidos, cano adiabático, aqui, aqui, sai aqui, está uma bagunça bonita de cano, é só eu para entender o que eu fiz aqui, tá bom, o importante é funcionar, mesma linha, eu nunca vai ter água o suficiente para as duas, para as quatro, entendeu? Cano normal aqui, uma saída de líquido para cá, pegou um duplicante, cinco de construção, pegarei, já sabe o esquema, quem pedir primeiro, leva nos comentários, seja bem-vinda Lara, você gosta de construir, então, você vai, construir, vai entrar construindo, você gosta? Coloca ele para construir os canos, vamos pesquisar, fazer o resto das pesquisas, puxa o doméstico, faltou aquela criação de Draco, mas eu vou fazer lá em cima, eu não vou fazer aqui embaixo, não, vou parar de criar Draco embaixo, então, toda hora eu tenho que ficar, mandando oxigênio, e aqui para cima, eu ainda não me certifiquei, se o tamanho da sala ainda funciona, na dúvida, vamos manter, aqui deu, quatro, um monte de cogumelo ali, quatro, não tem problema, pode escavar esse limo já, dentro da base, essa altura aqui está, está liberado já, e aqui está bom, do outro lado, mesma coisa, vamos definir nosso limite aqui, né, vamos subir até, até a altura da fumarola, nosso novo limite de base, está bom aqui, olha, show o vôlei onde está, delícia, não tem risco, pode jogar esse limo para o chão, já esse desodorizador daqui, não tem mais risco, minha água está toda, fora já da base, agora posso mandar, essa água poluída lá para baixo, sem medo, tenta um pouquinho, mais carvão, muito carvão, nossa, como tem carvão nesse mapa, é aqui que eu vi, até aqui, beleza, e aqui nós mandamos escavar, o espaço, é espaço, quero que essa geração de oxigênio aí, está parado por quê, ah, está cheio os trajes, tá, está cheio os trajes, morrendo de fome, tem alguém preso, ô Juan, vai comer pô, não tem comida? cadê ele? pegou a carne, viu, peraí, não foi errado, não é para comer carne, caramba, é para comer, fogo melo frito, Juan, está funcionando, a pesquisa já está funcionando também, agora nós temos seis banheiros, dois, quatro, seis, então o Júnior Gasparetto e a Lara tem que descer, o Júnior Gasparetto e a Lara tem que descer e bola, conferir aqui os horários, dois, quatro, seis, ótimo, dessa aqui, caso eu encher, eu vou começar a produzir aço já, aqui também, até aqui, cadê o orgânico, aqui vai ser, filha podre, terra poluída, filha podre não adianta, terra poluída, aí manda terra poluída para cá, carregou ali com a areia, vou fazer a mesma coisa desse outro lado também, mas não estou com pressa para isso, começou a pesquisa só agora, começar a doideira aqui, quando eles construíram isso aqui, eles nem terminaram, já temos acesso a base espacial, só que eu quero subir um tubo aqui, a base tubão, está virando a base tubão, ela vai ir do espaço até o magma, continuar limpando, eita, caramba, eles não conseguem fazer as coisas assim, aqui vai ser o limite da base normal, daqui para baixo, eu vou colocar para descer com trajes, porque eu vou mexer lá embaixo com petróleo, essas coisas muito quentes, talvez eu faça uma estação de energia lá embaixo, para gerar energia via petróleo, só que agora é meio desnecessário isso no jogo, não tem mais essa necessidade, eles deram tantas possibilidades, que nem precisa mais gerar energia petróleo, temos 42 toneladas de carvão, vamos fechando aqui, e acabou o meu ferro, meu ferro, na hora que eles já precisam descer, na hora que descer esse cloro agora, vai ser bonito, cloro é um negócio muito inútil, poderiam fazer algo melhor para o cloro no jogo, está me atrapalhando esse cloro, vou fazer o seguinte, eu ia colocar um esquema aqui, para liberar o oxigênio, quando, a ponte de gás, eu vou dar prioridade, para cá, a prioridade é dos trajes, a prioridade vai ser dos trajes, mas caso os trajes estejam cheios, isso aqui tem que ser adiabático, caso os trajes estejam cheios, libera aqui, ou isso aqui a gente vai tirar, isso aqui é só provisório, quer saber que temperatura, que a água está subindo já para lá, 20 graus, está baixando, e rapaz, a marola acordou, a temperatura, pouquíssima água, nem faz cócega na água lá embaixo, 98 gramas por segundo, piada, mas já esquentou, nosso hidrogênio já, daqui 10 ciclos, começa a soltar hidrogênio, vamos manter assim, vamos ver o que vai acontecer, está isolado mesmo, se eu precisar, eu faço uma bomba aqui, e abre isso aqui, mas tem muito cloro já espalhado, precisa ajudar esse cloro a descer, para fazer isso, e sempre tem uma hora que eu consigo fazer os duplicantes, ficar com tarefa demais, sempre consigo fazer isso, pronto, quero ver se não desce agora, vou com o petróleo aqui já, tá, beleza, Pronto, tem trabalho agora, beleza, beleza, vou começar a fazer esse cloro descer, abrindo aqui, não está tendo espaço, pegou mais um duplicante, minha comida, começou a dar uma baixadinha, pelo que eu percebi, até porque o cara não está cozinhando, cozinhar, o cara, a temperatura está boa, está embaçado aqui, é o chuveiro desse lado aqui, porque do lado de lá, vai ficar mais lento ainda o processo, agora vai ficar mais lento ainda o processo aqui, já vai finalizar, ele finalizou, vamos pesquisar aqui, forja molecular, só que para nada por enquanto, ela ainda está conseguindo cozinhar, e abrir aqui, para dar vazão, sem vazão de dióxido de carbono, e aí o cloro não consegue descer também, e ainda mais com a quantidade de cloro, que eu soltei lá em cima, olha lá, focando, deu certo aqui o que eu fiz, opa, deu certo, prioridade é dos trajes, mas caso os trajes estiverem cheios, o oxigênio vai para a base, olha lá, opa, agora estamos focando de verdade, é a Lara que tem, cadê, como é que está aqui a prioridade, tem gun plays, trator, já chegou já, o Hirokin, agora pode ser arquiteto, é o Hirokin, e a Lara, eita, prioridades, construção, Hirokin, e a Lara, para construir, estou de bola, já vamos derretendo isso aqui também, olha, bioma bonito, isso aqui é água, quando eu olho para isso aqui, eu vejo água, eu não vejo frio, eu vejo água, é isso que eu vejo aqui, o cloro está pegando bonito aqui, vou tirar esse cloro daqui, está me atrapalhando para valer, não lembro nem porque eu fiz isso aqui, acho que foi só para medir, vou largar o limo aqui, ainda bem que foi do lado do desodorizador, quase não saiu, eu ia mexer nisso aqui, mas acabou nem dano, acho que é isso, acho que por esse episódio aqui, está de bom tamanho, eu vou deixar eles fazerem tudo isso aqui, vamos ver se entra mais um duplicante, para vocês pedirem aí nos comentários, gostei do Max, gostei do Max, estou de bola, mesmo esquema, então pegamos três duplicantes nesse episódio, quem pedir primeiro leva, seja bem-vindo Max, muito bom, deveria pôr mais uma churrasqueira, para fazer as comidas, olha lá, já está zoando a minha plantação, mas beleza, não, beleza não, se eu deixar desse jeito aqui, vai ser problema, vou colocar uma bomba aqui, só para não falar que eu construí alguma coisa, fora do, vou colocar essa bomba aqui, sem zoar o esquema, vou colocar essa bomba aqui, para tirar esse, pode jogar aqui mesmo, que aí ele não volta para lá, não, faltou uma ponte, sempre falta ponte, vou pôr uma, uma açãozinha nele, já tem uma tonelada, já de, motorizador, energia, estou de bola, vou construir isso aqui, aí eu finalizo o episódio, então não vou ter comida, continuar assim, e não vou ter comida, tentar 15 duplicante, nem ferrando, 2, 4, 6, 7, então, o max, vem para cá, 2, 4, 6, ah, está certo, 5 aqui, 4 aqui, ótimo, oi, cadê, aí, está tirando o cloro, estou de bola, então é isso aí, a gente se vê no próximo episódio, não esqueçam de pedir os duplicantes, eu vou deixar eles construírem tudo, que eu mandei eles construir, para iniciar o episódio, não vou construir nada no meio tempo, só vou deixar eles finalizarem as tarefas, valeu, e, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,